Olá meus amigos tudo bem? Vim aqui do futuro aqui pra falar um pouquinho pra vocês desses vídeos que eu estou mostrando no canal Estou mostrando aí a Gamileira, é uma suite que nós temos aqui na cidade de Trairi, que fica Trairi, Itabipoca e Tururu Ele fica na divisa, fica no Rio E eu estou mostrando esses vídeos aí pra vocês e gostaria muito que vocês acompanhassem com o maior carinho É um canalzinho novo, por isso eu peço a vocês que se inscrevam É um canal que vai mostrar muita coisa bonita pra vocês, aqui da minha região, por enquanto né Eu vou usar meu palhozinho aqui pra me levar a vários cantos aí pra mostrar pra vocês Então, já fiz um, já teve o primeiro vídeo do Açude Gamileira Eu indo até lá, em busca de uma pescaria que não peguei nada Mas mostrei muita coisa bonita pra vocês É, então fica aí, acompanha o próximo vídeo E curte aí, se inscreve no canal aí que vai ter muito mais Obrigado, fique com Deus e até mais Valeu turma Meio do mato aqui, pra essa pescaria Vou virar aqui pra vocês verem por onde eu estou indo Cadê a água? Opa, essa pescaria dura é essa Açude Gamileira, aqui no estado do Ceará, no meu município de Trairi Cadê a água? Bora lá Vamos seguindo aqui, vamos pegando aqui a rota A ossada de um boi Um boi que morreu por aí Eu quero saber cadê a água Vamos seguindo aqui Tô meio perdido já Vamos seguindo aqui na trilha do meio do mato Vamos seguindo aqui E vamos seguindo, eu achei agora um lugar aqui Meio esquisito aqui, viu Mas vamos lá Vamos ver aonde vai dar Uma trilha Vamos seguir aqui a trilha aqui Pra ver onde é que vai dar Eita que trilha Demorada rapaz Demorada rapaz Vamos lá Vamos lá Acompanha aí pra ver onde é que vai dar essa trilha aqui galera Muita mutuca Eita menina Eita menina É assim mesmo Vida do mato Vida do mato Vida do mato Vida do mato Opa Muito bonito aqui Muito bonito aqui galera Muito bonito mesmo Olha só essa visão aqui Vamos voltar Vim aqui só pra mostrar pra vocês Mas eu vou voltar pra onde tá a turma lá Vou ficar aqui não Muito distante lá do pessoal A mulher e os meninos Vamos voltar Vamos pegar aqui a trilha de volta de novo Muito bem Aquela trilha lá foi boa Mas Não gostei do local que eu estava lá não Estava sozinho Deu um pouquinho de medo Resolvi voltar aqui Pra Pra este local Mas Acompanha aí o próximo vídeo Obrigado por ter assistido isso até agora Dá aquele like Se inscreve aí galera Muito obrigado E o próximo vídeo Vou mostrar A parede do açude Muito lindo mesmo Você não vai se arrepender De acompanhar Valeu